Previsão do tempo para esta quarta-feira, 2 de março. Centro-Oeste. Brasília tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 45 a 95%. Goiânia e Goiás tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura oscilando entre 20 e 33 graus. A umidade do ar varia entre 40 a 90%. Palmas do Tocantins tem nesta quarta-feira, dia 2, céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura marcando entre 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 60 a 95%. Porto Velho e Rondônia tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura em torno de 23 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 60 a 95%. Salvador, na Bahia, tem nesta quarta-feira, dia 2, céu com muitas nuvens e chuva isolada. Temperatura indicando entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 60 a 95%. São Luís, no Maranhão, tem previsão de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas. Temperatura entre 25 e 32 graus. A umidade do ar oscila entre 55 a 95%. Sul, Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade do ar é em torno de 30 a 100%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura estará variando entre 21 e 26 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 90%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem céu com muitas nuvens. Temperatura oscilando entre 17 e 31 graus. A umidade do ar é de 30 a 100%. Vitória, no Espírito Santo, tem previsão de céu com muitas nuvens. Os termômetros marcam temperatura entre 23 e 34 graus. A umidade do ar gira em torno de 50 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 2 de março de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, de Osson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.